We back boys, somos do PS Live, hoje na TRU E infelizmente não deu pra postar vídeo na terça-feira Eu tentei o máximo possível pra conseguir postar algum vídeo, mas Vários imprevistos aconteceram, então não consegui postar nada Mas, yeah, bola pra frente, vamos continuar aqui com o canal Eu só sei que nos próximos dias vai ser difícil eu continuar postando uma vez por dia Mas eu vou, não vou tentar dar o máximo de mim Mas se eu falhar um dia ou outro, eu espero que vocês compreendam o que é Enfim, eu não tenho condição de postar vídeo todos os dias direto, né Tem outras coisas pra fazer, tem imprevistos e tal E, yeah, eu só sei que eu tô bem confiante que a minha série de Rumo ao Top 10 Vai conseguir fazer com que eu chegue a 2 mil inscritos até maio E eu gostaria que vocês ajudassem, dando like no vídeo, se inscrevendo Ativando o sininho Comentário, hashtag, hashtag LJ2K nos comentários Pra ajudar o engajamento E, sorry se eu estiver falando muito bobeira nesse PS Live Que eu tô um pouco cansado Inclusive, hoje, no momento que eu tô gravando essa PS Live Eu ia gravar com o Dolinho Que é o cara que eu tô querendo trazer pro canal Eu já gravei lá no canal dele uma vez Mas, infelizmente, aconteceu imprevisto durante a gravação E, yeah Minha internet caiu E, yeah Eu tô, eu não tô desanimado Antes que vocês achem que eu tô desanimado pela minha voz e tal Eu só tô um pouco cansado já Só Porque eu tentei várias vezes gravar vídeo E não consegui nada Tipo Foram horas Foram horas da minha vida jogada no lixo E é complicado, cara É tenso Mas, enfim Eu Eu cliquei em qualquer botão que eu achei que esse cara não ia voltar Eu só sei que esse aqui eu peguei no canal do Pokém, by the way E tá fazendo série de rumo ao top 10 RU E eu tô, eu tô até acompanhando Eu não sou muito fã do Pokém Eu não tenho nada contra ele pessoalmente Tá, como pessoa Eu só não gosto da maneira que ele narra Tipo Sei lá, mano É Não existe gente simpática, assim Com o Pokém Todos os dias, todo o tempo Com todas as pessoas Eu não gosto desse tipo de youtuber Ah Eu tô enfrentando um inscrito Ei Ele vai saber que sou eu Quando eu forçar o vídeo Só espero que ele não fique Polado Pode ter trollado ele Eu quero dar trick aqui nessa Razer Rage Porque eu acho que ela é Focus 7 E eu acho que ela tem Hazards Eu vou dar trick Eu não creio que ele vai Metagross É, Blastoise Aliás, você pode ir Blastoise Earthquake é meio que free Eu vou dar trick aí, whatever Se ele é meu inscrito, ele joga mal Porque ele não tem SPL Então Eu vou fazer o play Contando que ele é o péssimo jogador Hahaha Mas, enfim Eu só sei que a equipe que ele tá usando É bem parecida com uma equipe que o Wayne usou Se eu não me engano Tipo, ó A lá do RU tá cheia de equipes do Wayne Foi que é a série que ele tá fazendo Por isso que eu não queria fazer série de uma top 10 RU Mesmo eu achando a TRU mais ou menos legal Enfim Ok, é a equipe do Wayne mesmo De Dub, Kassab, Barry Isso aqui é Kassab, Barry Isso aqui é Kassab, Barry Eu só sei que Ele agora tá com o Scarf Ahn Então eu vou entrar com o meu Dolphin Só que ele fez o Double pra Rosa Rage Bom play da parte dele Poderia dar Earthquake, mas eu não quis Fazer isso Eu não quero que ele fraqueça o meu Dolphin Eu não lembro se aqui tem Sleep Powder Mas eu vou pra minha própria Rosa Rage Ok Porque foi um bom play na minha parte Que agora Ahn Ele vai ser obrigado a trocar E eu posso colocar o nível de Spikes aqui Ou eu posso abrir a Switch alguma coisa Eu acho que o nível de Spikes é melhor Que eu acho que ele vai pro Metagross Que agora tá com o Scarf E Se ele for pro Metagross Eu vou se meter pro meu Dolphin Ou eu posso pro meu próprio Gross Eu meio que prefiro sempre Dolphin Porque eu posso sempre dar Warp Spin O lado ruim é que ele pode fazer Double pro Blastoise dele Mas eu tô de boa O Blastoise vai entrar levando dano de Spikes Então Não é Ruim pra mim Aqui é Free Spin Ele não tem Gold Type Eu acho que o Blastoise que vai entrar pra dar Warp Spin Mas se ele fizer isso Eu vou entrar com o meu Metagross Com o meu Haryama E clicar o botão Eu só sei que eu não gostei muito dessa equipe do Ayn Primeiro que ele é fraco quanto a Medebus E o Ayn cita isso no vídeo dele E segundo que essa equipe O Ghost Type não tem uma sólida One Condition Eu não gosto de Scarf o Metagross como um Late Game Cleaner Sei lá Eu acho que não é muito sólido Enfim Eu tenho o Ghost Type Mas o meu Ghost Type não aparecia o Blastoise Então acho que o proponente vai clicar o Haryama do Spin Mas se ele não fizer isso Eu vou ficar muito feliz Ok Ainda bem que ele não fez isso E aqui Eu vou Mesmo sabendo que ele tem o Necrosmo Eu vou dar Close Combat Tá certo que eu não lembro o set do Necrosmo dele Eu acho que tem o Earthquake Mas vou dar Close Combat ainda Porque o Poké não usa Golpe Tipo Água Ah, mas ele pode ter Dark Pulse Duh Vou dar Knock Off também Ok Ele resolveu trocar o Blastoise Pra causar dano no meu Haryama E vai tirar esses Spikes Esse Spikes vai ser chato pra equipe dele Eu não sei se ele sabe disso Esse aqui é o Gustave Baron Necrosa Mas eu não lembro o que ele faz Haryama vai ser bom pra Bullet Punch ainda Mas eu tenho duas Priorities Então Só vou dar Knock Off aqui No Photo Guys dele Ele vai me Knock Off Vou baixar E eu vou entrar com o Glorioso Golói Só Pode E clicar Primeira Impressão Que eu não tenho uma grande suitinha pra isso Porque eu acho que o Nebombi cai pra Primeira Impressão Mas é com a Jett E eu só tenho que tomar cuidado que Como eu já falei Isso aqui tem Isso aqui tem coisa É, isso aqui tem coisa E isso aqui tem Explosion Eu vou Marwak Um lado ruim aqui é pra Dark Quake Eu sempre fui Dotho, entretanto Ah, eu vou ligar a minha masculinidade aqui Eu vou Marwak Porque eu sei que isso aqui tem Explosion Eu acho que é a equipe do Wayne Tá muito parecido com a equipe que o Wayne usou Se eu não me engano, no primeiro episódio, inclusive Não, botou os Bands ali de novo Ahm Eu podia ter ido pro Dotho da Right Spin Mas ao mesmo tempo, tipo Quem entra nesse Shadowbone aqui, filho Né Quem entra aqui Flygon vai entrar Eu acho que o Flygon dele é Scarf, I guess Ahm O Edzmovie Eu não lembro o set do Flygon Marwak ainda pode ser útil pra Rebombi E pra Roserade ser da Right Spin Então eu vou pro Dotho Ele fez Double Ok, muito bom Muito bom Eu quero tirar esses Bands aqui no meu campo Mas ao mesmo tempo eu não queria o Dotho lembrando o Hit Mas vou deixar ele levar o Hit Né Yup Porque ele tentou predicar a Switch pra minha Roserade Isso aqui é Edeprise? Não, o Edepower Fire Não, o Edepower Fire Isso é Specs ou Zero Age? Eu não lembro Não, é Fox 7 ou Zero Age O Enus Specs Eu acho que vai entrar em uma Rack Eu acho que é uma Rack Parece um pouco mais inuit que eu tenho E eu dou a Trader Power Se eu não me engano é Fire Se eu não me engano é Fire E isso aqui tem Sleep Powder Eu não me engano também Mas eu não perco muito dano Shadow Money aqui Eu não me nocautei aqui com nada Ok, era 3 Ataques Spikes Não era Sleep Powder não Sorry E aqui eu acho que vai entrar um Fly Goon Pra mim nocautei a Corp Quake Eu não vou trocar Ah, porque Na verdade eu posso trocar Pro Glorice ou Pod Glorice ou Pod é meio que de graça aqui Ahn Mas ao mesmo tempo Eu não preciso disso aqui pra nada Mas talvez ter um saque a mais Fosse relevante late game I guess I don't know Vou deixar o Dom Money no E Ok Vou ser nocauteado E aqui eu vou entrar com o Golice ou Pod E se a gente bater com o First Impression Eu poderia bater com Alguma coisa pra predicar Olha o Ribbon B entrando Eu acho que não é uma ideia Porque esse aqui parece Scarf É, o Fly Goon O que dá First Impression aí? Eu acho que vai tirar um bom dano no Ribbon B Eu acho que é Twitch KO Não, não é não Ah, Twitch KO, perdão É Twitch Press junto com a Quajete Obviamente que não é Twitch KO Que eu não posso usar das vezes E aqui Aqui eu vou hard pra Metagross Porque se esse é Tupac Eu acho que ele tem Quiver Dance Ok Aqui deu o Z-Move Porque se ele ser Tupac Eu ia conseguir tacar uma Hit ainda Eu só não lembro se ele tem ID Power Fire Eu acho que ele tem ID Power Fire Não tem? Ai... Don't care Vou dar esse Punch Dá esse Punch Ok, eu dei esse Punch Eu dei esse Punch porque eu fiquei com medo de errar E também fiquei com medo dele pro Fly Goon Mas ele foi pro Necrozma E aqui A gente vai bater com Eu Tunker ficou aí? Porque eu espero que eu Tunk Eu... Vou bater com... Eu tenho o Custabe e também tem Eu acho que eu sou mais rápido do que ele Vou bater com o Mitter Mash Ok, Knock Off Ah, Nevermind, perdi minha Custabe Ah, vai conseguir knock-out-ar ele Então valeu a pena E aqui eu acho que eu ganho o jogo com a combinação dos meus três pontos que estão atrás É isso porque eu tenho quase que esse aqui é Sky for Fly Goon Aqui o Hebron B voltou Aqui eu bater com esse Punch Ele vai dar ID Power Fire E eu vou dar Revenge com a primeira impressão Se eu não me engano eu acaltei ele Né? First Pression Ah... 47% Esse golpe é tão roubado Ainda bem que só pode usar uma vez Vou dar minha primeira impressão nele E se Fly Goon entrar Eu vou... Acho que não precisa ficar com medo de... De Outrage Eu posso simplesmente dar Lit Life aqui Eu não vou ser botado pra fora por causa de Citrus Berry Ok, very nice Né? E se eu quiser eu posso jogar mais safe e... E salvar o carinha aqui Shoutouts pro meu inscrito, by the way Não sei se é de fato o meu inscrito Se não for, eu não vou dar shoutouts pra ele não Eu só sei que eu tô cansado, gente Eu tô meio com sono E é, como eu já falei Tentei gravar várias pass-lives e deu ruim Porque, yeah Minha casa é uma bosta Não, não, minha casa é de boa Meu apartamento, no caso O problema é que... Yeah, tem dias que... As coisas dão errado, né, velho? É que nem Pokémon Tem dias que você tá acertando todos os seus Hydro Pumps com Greninja E tem dias que você erra até... Você erra até SQL Crash Não, até SQL Crash não Você erra até... É... Ice Wind que tem 95% de acuras É By the way Eu tava tentando gravar VGC Mas... Eu te utente demais pra gravar VGC, cara Eu... Tipo... O formato ultra do VGC Tá muito... Tá muito smog over us Tá muito ruim em se jogar E... Yeah, eu tô criticando o VGC Eu... Tipo... Eu não sou fã de formato Eu... Eu... Quando o formato é bom Eu vou elogiar Quando o formato for ruim Eu vou xingar Então, yeah Eu realmente não gostei do formato atual do VGC Ah... Eu só sei que... Eu quero começar com o Z-Rage Porque era com a Nidia É bem chato contra essa equipe Mas... Se ele começar com a Ero Eu vou estar em uma situação Não muito... Feliz Haryama é muito de ground Nem tanto Ah... Agora isso pode... Eu vou... Eu vou conversar com o Haryama Acho que... Ah, eu tô sei que Haryama Não vai ser tão bom contra a boa parte da equipe dele Como é que começou com o Toys Então... Eu... Eu vou trocar dano com ele Ih, rapaz... Haryama é dropando para o Toys Segura Eu acho que eu tenho contra o Pump Mesmo com a Speed Defense Drop E eu tenho chance de criticar o Hit nele aqui real quick Trocou para o Emolga Isso não tem Static, please Rapaz, eu cheguei 40% Boa resistência que não resiste Ok... Mas como eu dropei muito os meus stats Eu vou simplesmente ir aqui pro... Eu acho que a coisa que o Mogo pode ter para me tocar é Toxic, não? Eu vou pro Doth A gente não scalta nada aqui Airwaste... Ok... Por que o primeiro oponente que eu enfrentei sabia jogar E esse aqui tá usando Airwaste ou Mogo? Mais doido, eu vou perder pra esse cara Eu quero dar Earthquake aqui Eu vou dar Earthquake, eu não quero Seu play não ia ficar Ok... Eu ia tiltar se ele ficasse novo Ok... Eu acho que eu vou manter o Rosario de Full HP E eu acho que eu vou encolar isso pode Agora que ele revelou que... Agora que ele revelou que tem Hydro Pump E não preciso ficar com ele de Burn Porque eu ainda quero o... O Hariyama Full HP Full HP não O saudável treta do Piscineiro Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que não é um play muito esperto, mas... Porque eu posso levar Freeze aqui Ah, levei Freeze, ok, nice Eu acho que não é um play muito esperto, mas é o que tem pra hoje Então é o que eu amo Eu realmente não achei que isso aqui tem Estetic Eu acho que é Volta Absorbe, pra ser sincero Porque se você olhar pra equipe dele Ele tem 4 pokémons fracos contra elétrico E nenhuma resistência Então eu acho que era Volta Absorbe Esse aqui é um... Ele é quase um líder de ginásia Ele tem 3 pontos de água Ah, o Geraldo Spallop vai dar aí Se eu não me engano eu sou odiado na LOP Porque eu falei que a LOP pra mim é irrelevante Mas que de fato é Eu fui campeão da LOP O que eu vou ligar pra LOP? Mas, enfim Eu não sei porque as pessoas ligam pra minha opinião, cara Tipo... Eu vejo um monte de pessoa que fala que eu sou relevante Que eu sou... Um... Um fracassado Bosta Que eu sou autista e tal Mas... Se eu critico alguma coisa que elas gostam Elas acham ruim Mas, tipo... Se eu sou irrelevante Então, porque... Vocês se importam com o que eu falo? Eu acho que a Shard não calteia Eu quero acreditar que a Shard causa 6% Ok, nice Se fosse a minha série de rumo ao top 10 eu teria calculado Mas como aqui é uma PS Live Pra gente se divertir A gente vai no nosso instinto superior Aqui é o Tropico Mucco que vai simplesmente mistaliar Isso eu aprendi block Mas eu não creio Eu não creio que ele vai ter block Eu vou dar knock off primeiro Não vou trocar direto pra user rate Porque eu quero tirar leftovers Ele é ZeeMovie? Ih, rapaz Bom, ele não pode levar trick Talvez use Mustard por causa disso Você tem aquele set de Soak e Toxic? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Light Screen Nossa, só vai se eu tupar parede Ih, rapaz Ele quer me subir para o Cinderor Ih, rapaz Eu acho que aquele set de Cinderor De... Ah... Ah... Powertrip Que é bem comum em Inigo Aqui eu vou só mais Hoje é bom Porque eu não quero Cinderor Entrando de graça Uff É... Eu falei que eu não quero Cinderor Entrando de graça Mas... Querendo é poder, né? Ups E já revelou ZeeMovie Então olha esse play aqui Olha esse play Dá auto-book-up Vai Dá auto-book-up Vai Dá auto-book-up Dá auto-book-up pra mim Isso, garoto GG Hahaha Eu sou cruel Hahaha Era o ícone spoiler Se não era Live Tours Dá Vitor Mesh aqui É GG Hahaha Easy games Easy life Ai 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 Hahahaha Enfim Qual um alto eu estou nesse lado? Acho que eu estou bem baixo Mas low ladder é divertido de jogar Algumas tiers eu propositalmente gosto de ficar em low ladder pra me divertir e tal Porque Lá de alto o pessoal é muito tryhard Lá de alto o pessoal finge que sabe jogar Ai é complicado Se só que a gente tiver Dazzling é Call 13 Então se a gente tiver Dazzling não vai ter Fangs E não vai causar muito dano O que que eu faço aqui? Oh my god Eu meio que começar com alguma coisa e não me deixou apanhar disso Mas se eu começar com alguma coisa e não apanha disso eu só apanha disso Hahahaha Porque esse cara tem 2 wallbreakers super forte nessa equipa Hello Como que tem brushes de speed? Esse bicho é rápido DT Brush Se é assim que se escreve É 92 Só que Roserade é mais lerdo Roserade é 90 se não me engano Sorry gente DT Roserade Por que que eu perco de 6 a 0 pra esse Pokémon? Tá bom cara Come on Pokémon What the hell meu filho Se eu começar de Nicolai só pode Torcer pra ele não começar com Vicar Volt É tipo Eu 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 tenho um bagulho desse que dá only hitcam na minha equipe inteira Então eu tinha que começar contra isso Esse cara não vai ter Dazzling Não tem motivo nem ter Dazzling isso aqui Se ele tiver eu dou Fervent Eu dou uns pontos pra ele Por puro respeito Por usar um set que ninguém usa Uma ability que ninguém usa O VGC até que é legítimo Porque Dazzling protege o aliado Ah E no VGC O Pokémons que São ruins Podem ser bons ainda Porque eles podem fazer alguma coisa pros outros E esse crit foi muito bom Agora só pode me doer E é bom saber que seu Vicar Volt é defensivo E seu Vicar Volt é tão grande que O Sprite dele tá pixelado Muito bom Muito bom o Shodan Muito bom Zanel Tô vendo essa Tô vendo os Sprites divulgados aí Ele não vai dar golpe elétrico com o teu Dolphin Você não vai fazer isso né filho Você vai dar rush aqui Porque eu quero botar meus Bands no campo Eu vou botar meus Bands no campo Se ele dá golpe elétrico ok Agora eu tô esperto Eu sou tipo fogo cara Se eu play não ia ficar O lado vem que ele tá com a Brushes E clica o botão Eu tô com o Hyperion Thank God Ok Hyperion Entrou Roserade cai em 1 se eu for hard Roserade Então acho que eu vou Dolphin Que eu posso dar Spin nas Rocks dele Holy Jesus 40% Você é ofensivo Hyperion? Pra que essa... Pra que essa... Essa agressão cara Eu vou dar Knock Porque eu fico que não é nocaut down e hit E vai que ele é weakness policy E eu posso tirar o item também do Vicar Volt Na... Na troca Eu acho que ele é choice band Porque ele tirou muito dano no meu Dolphin Ok O Rock Amity caiu Aqui ele vai dar... Rush Ou Bug Buzz Ou Energy Ball Então aproveitar pra entrar com o Marek E clicar o botão Me mostra o off switch agora pra Shadow Bonnie Seria tão bom se tivesse substituto no Marek Mas eu não tenho Porque foi o Wayne que buildou O Wayne builda mal Será que não foi ele que buildou Ele usou aqui mas não foi ele que buildou Mas tipo... Eu não sei se ele buildou mal ou não Ainda não Não tem build ruim em Pokémon Pra ser sincero Qualquer equipe pode vencer qualquer equipe Contanto que você tenha aquele 1 Pokémon que vai dar césar nesse oponente Porque tem muito problema de matchup nesse jogo Tá certo que eu... Tipo... Eu não gosto do fato de ter um... De Pokémon ter a possibilidade de ter um Pokémon que simplesmente destrói a sua equipe E você pode fazer nada Mas ao mesmo tempo eu confesso que Pokémon na primeira e na segunda geração Era meio chato né Porque era sempre a mesma coisa Então... E é... Eu... É chato você perder pra algumas coisas e ter que aceitar que você é ruim Mas ao mesmo tempo... Hum... Ao mesmo tempo é divertido também Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer Eu só sei que esse cara... Ele simplesmente esqueceu que o Call of Duty é fraco contra fogo Na verdade não É porque ele não tinha sujeito pra isso E aqui... Por que esse Earthquake tirou tanto dano, cara? Holy Jesus! Eleft Overs Eu preciso de você pra alguma coisa Hum... Eu... Você eu acho que vai ser mais útil que o Dotho ou não? Eu acho que você vai ser mais útil que o Dotho Não posso errar dele tanto O ruim não dá pra saber se eu sou mais rápido que ele ou não Eu acho que esse Dotho do Aen tem Speed, não tem? Tem Builder Cadê? A equipe do Aen Esse Dotho tem Speed, não tem? Não, esse Dotho tem Speed, não 50x Speed Eu acho que Hyperior tem o mesmo tanto de Speed, não DT Hyperior Não, Hyperior é mais lerdo Talvez ele tenha Speed, mas o Earthquake RIP Mas tudo bem É que eu clico o Leaf Storm Isso aí não tem nem uma grande Switch pra isso Esse aqui tá enfraquecido Não, aí tem Switch, sim Tem o Metagross Mas não vou praticar, não Eu não entendi porque você tá com esse Pokémon Ele é só Tiveste Ok, entendi porque você tá com esse Pokémon Uma Ice Ridge aqui Ice Ridge Ué, vocês viram o Ridge? Ele fez um Ridge muito bom Não, não Eu Oh Boy Eu acho que já perdi o jogo Só vou tentar causar dano aqui É, não foi bom dano Eu dou Smackdown Eu dropei E aqui a gente vai pra Roser Raid E... Eu tenho que ter em mente que eu posso ganhar late game com Scarf, Metagross e com o Earthquake Eu tenho que ter em mente disso Eu vou dar o Leaf Storm Eu pensei em dar Spikes Mas... Se ele ficasse Ia ser um pouquinho ruim pra mim Eu só sei que eu só tiveste ariama valer isso A não ser que ele dê next plot e seja Zipoison Que provavelmente ele vai ser Nossa, essa equipe arrebenta a equipe do Pokémon, cara Holy Jesus Eu quero tanto ir no Metagross, no Zipoison Mas... Não sei se esse cara por algum motivo foi Inferno Overdrive Eu vou tiltar Pra CC Ainda bem que eu não troquei Uff CC é mais forte O lado ruim que eu abri pra ele... Enfraquecer meus Pokémons Hitmonchan entrou Óbvio que ele vai dar Right Spin Então eu vou aproveitar pra nocautear o Hitmonlee dele Hitmonchan quer dizer Whatever O lado ruim que o Vicar Vault vai conseguir recuperar HP Porque o Vicar Vault dele é físico, defensivo E eu precisava de esse enfraquecido pro meu... Are you serious? Minha internet caiu de novo? Oh my god Ok, pelo menos voltou É velho Tá complicado fazer vídeo Tá difícil fazer vídeo Mas enfim Brexys entrou Ah... Eu posso trocar Metagross caso eu queira Porque eu tanko igual tipo Psíquico Mas ao mesmo tempo eu não gostaria de Metagross vivendo uma Hit Então... Eu vou dar uma Bullet Punch só pra quebrar Um possível Fox Sash Eu não sei o que item que ele vai ter Eu acho que é Life Orb E é Life Orb Pelo menos causou um pouco de dano E aqui Eu vou entrar com o Golisso Pod Submit da First Impression Nada que entra segundo nisso Eu vejo o Vicar Vault Essa é do Sack Ou ele é entrando com o Hyperion achando que não tem aquajet E que ele é mais rápido que eu Ou com Metagross também né Hum... Eu não posso perder agora que só pode Eu tô com medo de ter explosão Mas a gente vai ficar que nem macho aqui Eu não devia fazer esse play Esse play é bad Eu não devia fazer esse play Ufff ok Tank Hit Mas não foi um bom play Não foi um bom play Ah... Eu vou Resuride aqui Eu quero ver o quão rápido a brushwix dele é Eu quero ver se ela é jolly Ok Pelo visto é jolly Aqui foi Hard Brushes E eu vou Hard Metagross Psych Fanks Ok Very nice E aqui eu bati com o Mitor Mesh Que eu não posso deixar O Vicar Vault entrando E ele dá choco Eu ia mais dar do que ele Very nice Ok, causei um dano bom Ah... Mas não o suficiente Eu acho que eu perco o jogo ainda aí Talvez eu fiquei que fosse o melhor play Earthquake ia causar É... Earthquake ia causar bem mais dano Ah... Mas eu tô de boa com esse play Não é? Aqui ele vai ter que sacar alguém Saca o Hyper Eu acho que sacou o Hyper Eu quero acreditar que é o Kajet nocautei nessa range Se não é nocautei eu perdi o jogo RIP Erro Rock Blast Colocou Rocks Ok Ah... Não sei porque ele colocou Rocks Ah, na verdade eu sei Porque ele acha que o Miserweight é Sash Comprei esse rio Vicar Vault entrou Ele pode dar Vault Switch Que vai ser um pouco chato pra mim Mas anyway Eu vou pra Rosa Rage Ele deu Rush Ok Eu espero Que a Rosa Rage Seja boa Suficiente nocautear Isso aqui One Hit Eu meio que quero colocar Spikes Pra garantir isso aqui Caindo em Aquajet Mas O melhor play É da Z-Move É Infelizmente ele praticou o Z-Move Belo play O outro praticou o Sash O Sash Não O... O Spikes Ah... Heapower Fire Causa mais dano Ok Então a gente vai clicar Heapower Fire Graças ao Technician E eu acho que eu nocautei esse cara Com outro Heapower Fire Ok Very nice É Eu acho que o Fischer Pressure nocautear também Foi um bom jogo Ele mandou GG também GG pra ele Ué Eu até tô nessa lado velho Hello Uou Vou pegar Top 10 Antes do... Do Pokém Quantos minutos já deu de live? Deixa eu ver aqui 29 minutos Então gente Eu vou encerrar por aqui Porque minha internet tá meio que zoada E espero que tenham curtido o vídeo Escrita o último like seu pra mais Ativa o sininho Hashtag de J2k E vamos torcer pra que Eu consiga resolver os problemas Da vida real Pra que eu continue Contando vídeos com frequência Ah... Mas... Yeah Beijos Me liguem gente E me seguem na página do Facebook Eu fiz um Facebook novo Esse aqui tá na descrição Ah... Me seguem lá Porque esse Facebook é só pra eu atualizar sobre o canal Então se alguma coisa acontecer no canal Vocês vão ficar cientes E... E é gente Fui